Deixa eu ver se o celular tá legal. Gente, parei um pouco aqui pra gravar um pouco pra vocês, ó. Peguei um lugar onde não tem casas tanto por perto, né? Porque eu não sou tão desinibida como a minha mãe, sou mais vergonhosa. Então, eu vou ficar muito tímida se tiver alguém por perto. Vou mostrar meu rostinho pra vocês, que eu vou falar uma coisa. É um banho, hoje é dia 11 de agosto. O aniversário da minha mãe é dia 16, né? Na verdade, ela tem duas datas de aniversário, todo mundo já sabe disso. Mas, o aniversário que tá no registro, né? Que é conhecido por todos, é dia 16 de agosto, né? Então, gente, eu tomei um banho, não passei base no rosto, né? Que eu tô evitando, por conta das espinhas, enfim. Não sei se vai dar pra ouvir bem, porque tá ventando um pouquinho aqui. Tomei um banho e tô indo lá embaixo. E eu vou trollar minha mãe, gente. Vim aqui gravar pra vocês, porque eu vou trollar ela, gente. Comprando uma sombrinha pra ela de presente de aniversário. Ela disse que precisa muito de uma sombrinha. E teve um vídeo aí, anterior, não sei se vocês assistiram, que ela falou. Tomara que a gente não me dê de presente de aniversário, né? Porque ganhar uma sombrinha ninguém merece, né? E ela falou nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assistam que vocês vão ver. Daí eu vou comprar essa sombrinha, gente. Presente de aniversário pra ela. Acho que eu vou dar até antes do dia do aniversário. Mas, né? Não vou dar só a sombrinha, né? Tá chegando o dia e eu quero comprar alguma coisinha especial pra ela. Uma caixinha. Se eu morasse em um Marama, eu ia comprar aqueles chocolates, sabe? Da Cacau Show, Brasil Cacau. Colocar dentro de alguma caixinha. Bem legal, sabe? Mas eu vou ver o que eu consigo fazer por aqui. Porque a gente mora em Mariluz, né? Em Mariluz não tem muita opção, né? As coisas são mais caras. Não tem, tipo, Brasil Cacau, Cacau Show. Essas coisas assim. Mas vou ver o que eu consigo fazer e mostrar pra vocês. Talvez, gente, eu não compre o presente dela hoje. Por quê? Porque eu tô indo lá embaixo. Agora é meio-dia. E eu tô indo lá embaixo comprar um pouco de carne pro almoço, sabe? Tem carne em casa, mas eu falei. Tô com vontade de comer uma carninha de boi, né? Vou lá comprar uma carninha de boi pra gente almoçar. E vou comprar algumas coisas na minha lista. Vou gravar pra vocês, gente. Minha mãe não tava gravando muito esses dias. Ela tava doente, né? Ela fez o exame. O exame dela, gente, não deu nada bem, sabe? Mas ela não gosta de ficar expondo aqui e tal. E ela tá fraca, né? Ela tá tomando vitamina. O médico passou uma vitamina pra ela. Por conta de hemorragia que dá. Esse problema que ela tem, né? Acho que nesses momentos difíceis, que nem os que a gente tava passando. Parei de gravar meu rosto porque eu fico muito... Não sou muito habituada com as câmeras. Não fico um pouco envergonhada, né? Mas vou mostrar a natureza pra vocês que é linda a natureza de Deus, né? Então, a gente não fica falando muito nisso, nessas coisas, né? Mas tudo isso que tem acontecido tem nos aproximado muito de Deus, gente. Muito mesmo, sabe? Muito. Então, assim, independente de qualquer coisa, de tudo que tem acontecido ultimamente, né? Do diagnóstico e tudo mais. E o cachorro que faleceu. Nossa, Deus tem se feito muito presente nas nossas vidas, sabe? Então, eu vou lá, gente. Eu parei aqui, né? Pra gravar pra vocês. Que bom, né? Que eu parei aqui. Porque olha isso, gente. Que natureza linda, né? Vale a pena, né? A gente parar um pouquinho, né? Olhar, né? Minha mãe faz muito isso, né? Eu não faço muito, não. Mas vale a pena contemplar um pouquinho, ó. Essas nuvens muito lindas. Então, é isso, gente. Tô indo lá. Vou gravar pra vocês. E vou trollar ela comprando uma sombrinha de presente de aniversário. Isso porque ela já disse que não queria de presente de aniversário. Ela queria porque ela precisa, né? Então, ela é muito romântica, né? Tipo, ela quer ganhar uma coisa mais significativa, né? Uma coisa mais emocionante, né? Acho que se eu fizer uma cartinha, ela vai gostar mais do que a sombrinha de presente de aniversário. Sinceramente falando. Lascou, gente. Toda vez que eu saio de casa, começa esse vento assim de chuva. Olha isso. Meu Deus do céu, não deu sorte. Toda vez que eu saio de casa, eu tomo chuva. Espero que chova só daqui a pouco, gente. Porque eu preciso fazer muitas coisas lá embaixo e não dá pra adiar. Olha isso. Parece que vai chover agora. Que vento esquisito. Olha. Tô filmando aqui pra vocês, pra vocês verem. Na rua de cima tá assim também, será? Eu vou por cima. Quando eu saí de casa, tava um calor, um sol quente. E agora o tempo virou, gente. Tá virando pra chuva. Nossa, não acredito. E eu sou friorenta. Já tô com frio já. Pensa. Andando de moto, né? Vou mostrar pra vocês. O tempo virou mesmo, gente. Tá ventando. Vento de chuva. Pra esse capacete. Não, o capacete eu nem vou deixar na moto. Eu vou colocar no carrinho, né? Daí eu já carrego ele no carrinho e fica fácil. Ó, gente. O tempo virou. Mas espero que seja passageiro. Mas, ó. O vento. Meu Deus. Olha lá. Tem bastante promoção hoje. Tá colado lá na parede do mercado. Vou lá ver as promoções, né? Comprar o que eu preciso. Aproveitar. Poderia comprar um polvilho pra fazer um biscoito, né? Mas, como vocês sabem, estamos temporariamente sem fogão, né? Vou procurar na loja de móveis usados, né? Aqueles grupos do Facebook, né? As pessoas sempre vendem coisas mais baratas lá, né? Então eu vou dar uma olhada. Dei uma olhada já nas novos, né? Falei, meu Deus, tá muito caro, né? Então, assim, aquelas lojas de móveis usados, grupos de Facebook, né? Sempre tem fogões mais baratos, né? Vou procurar por lá, né? Mas se não der certo, eu vou ter que comprar no cartão de crédito parcelado. Que dá também, né? Comprar parcelado no cartão, né? Quando o meu limite liberar. Ó. A banana. Banana prata, R$6,99. Banana nanica, R$3,49. Essa tá na promoção. Eu vou levar algumas coisas de hortifúte. Tomate. Até que não tá tão caro. Terraba. Vou levar umas laranjas. Uma reclamação muito importante pra fazer pra Linsinha, hein? Cadê os miojos de tomate, gente? Miojo da Mônica de tomate. Que eu não acho em lugar nenhum. Já foi em vários mercados, não tô achando. O da Mônica de tomate é o melhor miojo do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Esse aqui é bom também. Galinha suave é bom. Mas o da Mônica de tomate não tem igual, gente. Então, tem essa reclamação pra fazer, hein? Eu preciso do miojo da Mônica de tomate. Por favor. Tomate suave, viu? Os outros de tomate que eu já comprei não é bom, não. Agora o da Mônica é maravilhoso. Eu tenho esse aqui em casa. Tá na promoção. Mas eu não vou levar, não. Maionese, relmas. Ó, eu comprei por R$9,95 com uma de 600 gramas outro dia. Essa aqui, 500 gramas, tá R$10,49. Eu gosto de vir no mercado na hora do almoço, gente. Porque tem poucas pessoas. Aí eu gosto de vir na hora do almoço. Aí é ótimo. Daí eu posso escolher tudo com tranquilidade, né? Vamos ver as bolachas de sal aqui. Comprar pros cachorros. E tô deixando. Leite, maisena. Será que esses aqui também são? Vou levar pros cachorrinhos esses aqui. Eu dou de vez em quando. Sabor manteiga. E vou levar... Dessa daqui de água e sal pra gente. R$5,25. Tá na minha lista, viu, gente? Tô comprando as coisas que são na lista. E as promoções eu dou uma olhada, vejo, né? Se vale a pena. O resto eu compro coisas da lista. Ó, já saí do primeiro mercado. Não sei se era pra me ouvir. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Coloquei as compras aqui. Gente, quando eu falo que eu não tenho muita sorte, é disso que eu tô falando. Quando eu saio de casa, o tempo vira. Gente, além do frio que tá por conta do vento, tá um perigo, gente. As caixas do mercado voou tudo ali. Precisa ver. Tá voando todas as coisas. Tá ventando muito. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, gente. Porque tá ventando muito, muito, muito mesmo. Tem uns questionamentos, né? Tem gente que fala assim... Ai, a Jane não sai. Tem que sair mais. Tem que se arrumar. Gente, o Mike se machucou justamente quando eu fui pra casa da minha irmã. Então pensa, me sinto culpada. Eu não saio tanto porque eu tenho responsabilidades, entendeu? Eu me preocupo com os cachorros. Eu me preocupo com os cachorros. Justamente quando eu fui, aconteceu o cachorro machucar, sabe? E aí uma semana depois ele morreu. Então eu sigo me sentindo culpada. Tô aqui no outro mercado, olhando as promoções. Então o que eu queria deixar claro é que eu me preocupo muito, gente. Eu sou muito preocupada. Talvez fosse acontecer dele se machucar, mesmo que eu estivesse aqui, sabe? Mas fala isso pra minha cabeça, pra minha consciência, né? Então aconteceu isso. E eu tô me sentindo muito culpada, né? Tipo, se eu tivesse ficado, se eu não tivesse ido, talvez ele estaria aqui. Fico pensando muito nisso, sabe? Vou ter que colocar uma musiquinha porque vai dar direitos autorais essa música. Mas eu vou pegar algumas coisas ali. Nossa, não tem mais nada. Acho que eles vão repor porque tá na hora do almoço. Vou pegar uma bandeja de iogurte. Ó, gente, como a minha reclamação é válida. Ó, cadê o miojo da Mônica de tomate? Não tem nenhum mercado. Será que pararam de produzir? Meu Deus, se pararam eu vou surtar. É sério. Não tem. Já fui em três mercados, não acho. Meu Deus. Será que acabou o fim de uma era? O melhor miojo de todos. Chateada, hein? Vamos ver o que eu ia pegar mais aqui. E ali no hortifrute, o que nós temos. É o melhor pra casa que eu acho que eu tô com fome, ó. Comprei um churros e comprei um pão de queijo. Na verdade, eu vou comer primeiro, né? Antes de ir embora. Vou sentar aqui um pouco, comer. Bom, que daí não estraga o churros, né? Parou, ó, o tempo, gente. Parece que limpou, mas tá ventando ainda. Tá uma ventaniazinha. Acho que eu tô com fome, hein? Algumas coisas eu vi de levar pra casa, gente. Porque eu sei que a minha mãe não pode, sabe? Eu também não posso, mas eu não li muito, não. Ela que quer ver bastante. Ai, que dó, meu Deus. Meus churros. Vou tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Que delícia. É churros de doce de leite com cobertura de brigadeiro e confete, ó. Muito bom. Eu amo churros, gente. Meu doce favorito. Se alguém perguntar pra você qual é meu doce favorito, fala churros, tá? Porque eu amo churros. Sempre que eu vejo churros, eu tenho que comprar. Eu não resisto. Minha mãe não gosta, não. Não gosta muito, né? Esses dias eu comprei dois ali no dia da feira. Eu comprei dois, ela deixou comer os dois. Ela não quis, não. Ela não gosta muito. Fiquei embora, gente. Minha bota de açúcar já ultrapassou por hoje. Não sei se dá pra vocês me ouvirem, gente. Tá passando um monte de caminhão ali na rua. Mas eu comi muito doce já, hein? Muito doce. Chegou. E eu não me faz bem comer doce. Vocês sabem, né? Eu sou pré-diabética e eu não posso comer doce. Espero que essa sacolinha não rasgue. Faz sorte que eu tenho, porque eu gosto de rasgar. Vou colocar capacete aqui e ir pra casa, gente. Não vou comprar o presente da minha mãe hoje. Vou comprar outro dia. Amanhã, provavelmente. Amanhã. Aí eu gravo pra vocês, tá? Porque eu preciso almoçar, comer doce. Não deveria. Alguns momentos depois... Acabei de chegar aqui. Agora é a luta pra colocar essa moto pra dentro. Enquanto o colaco quer sair, né? Ai, tô extremamente arrependida. Não deveria ter comido doce. Ainda mais na hora do almoço, gente. Sério, tô passando mal. Não deveria ter comido. Oi? A bolacha eu trouxe. Minha mãe tava fazendo joias, gente. Vou mostrar pra vocês o que ela tava fazendo. Eu comprei pra usar no meu aniversário. Joias? Maravilhosa. Vou colocar já hoje. É? A mãe, você vai segurar o polaquinho? Cheguei, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Comprei essa bolacha aqui que tava na promoção pros cachorros. Minha mãe já deu pra eles. Comprei essa Renata água e sal, que é a minha preferida pra gente comer, né? Das bolachas, água e sal é o meu favorito, né, gente? Mas eu não gosto de comer água e sal direto, não. Só de vez em quando. Comprei laranjas pra minha mãe. Hoje não tava muito na promoção, não. Ela tava R$2,49, eu acho. Comprei duas cenouras. Tinha umas cenouras enormes lá. Escolhi as mais pequenas. Porque ninguém gosta de cenoura aqui, mas quando eu faço canjiquim é bom colocar, né? Comprei algumas batatinhas também, pensando na questão da canjiquim. Tava tão barato lá, gente, que eu deveria ter pego mais batatinhas. Porque no outro mercado tava na promoção, mas tava mais caro. Então, comprei poucas porque tem umas ali ainda. Então, eu falei assim, pra não estragar, né? Comprei tomate, que é uma coisa que não tava barata e que não vai tá nunca, né? Tava R$7 e pouco, tomate. De carne, gente, eu comprei, ó, meio quilo de salsicha, que deu R$3,35. Gente, eu tô chocada com o preço da salsicha, sabia? Há um tempo atrás a salsicha tava o preço da carne, não tava, mãe? Agora tá baratinho, não tá? Tá de graça. Aí eu compro salsicha, gente, porque daí eu coloco no meio do remédio pra dar pros cachorros. A gente dá pros cachorros também, viu? Não é a gente que come tudo isso de salsicha, não. A gente adestra a Pandora com salsicha, né? A gente sempre dá pros cachorros. Comprei também pra gente, gente, pro almoço de hoje, eu comprei bisteca de 7, ó. 1,25kg, deu R$24,50. Bisteca de 7. Eu achei que tava bonita, né? Mas olhando aqui parece que tem bastante gordura. Vou tirar. Ou é nervo, né? Sei lá. Bisteca de 7. R$24,50. Comprei também dessa daqui, gente, carninha de porco, que é a bisteca da copa, 595g, que é meio quilo, sabe? Pra fazer uma vez só pra cozinhar. É porco isso aqui. Deu 7 e 8, ó. E a salsicha é 3 e pouco, né? Comprei banana pra minha mãe. As bananas tavam tão esquisitas lá que eu comprei só esse caixinho de banana pequenininho aqui. Mas eu pretendo ir no mercado amanhã de novo, porque eu acabei não comprando o pó de serra do Nikim e não comprei a ração do Milo. Então, vou ter que ir amanhã de novo, né? E hoje virou o tempo pra chuva e eu cheguei em casa e ficou sol de novo, gente. Quando eu falo que eu não tenho sorte na minha vida, as pessoas acham que eu tô sendo pessimista. Mas olha o sol, abriu na hora que eu cheguei. E na hora que eu tava na rua... Na hora que eu tava na rua, parecia que o vento ia me levar, eu juro. As caixas do mercado voam tudo, mãe. É sério? É igual aquela... Não tem um filme que é da sorte lá? Que a menina sai e começa... O menino não tem sorte, a menina tem sorte? Sorte no amor? Eu não sei o nome do filme, gente. Se você sabe o nome do filme, coloca aí nos comentários. É um filme com a Lincem Loja. É Lincem Loja o nome dela. Não, mas eu me senti ela hoje. Não, me senti ela não, me senti ele, né? Porque ele é o azarado, né? No filme. Mas ele rouba a sorte dela. Ele rouba a sorte dela. Mas tá ventando ainda, pode ser que chova, né mãe? Aí comprei duas cabecinhas de alho. Tem alho aqui ainda, né? Mas comprei duas pra garantir. Tem pouco alho, mas eu não quis comprar muito não, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no outro mercado, gente. Isso aqui foi em um mercado e agora vou mostrar pra vocês o que eu comprei em outro. Ah, vou mostrar o preço que eu paguei nesse aqui primeiro. Gente, nesse mercado aqui, que eu comprei carne, né? Deu R$64,70. A maioria das coisas que eu comprei de hortifruti estava na promoção. R$24,70. Não. R$64,70. Tá? Se fosse R$24, tudo isso, né? Agora vou mostrar o que eu comprei no outro mercado. No outro mercado, gente, foi R$22,00. Aí eu comprei cinco limões, ó. Minha mãe estava querendo limão esse dia, não sei pra quê, mas eu comprei. Porque eu escutei ela falando que queria, né? Comprei quatro torcidas dessa aqui. Foi R$1,25 cada uma. Comprei um wafer. Sei lá como é que fala. É desse daqui, gente. Mas quando eu olhei isso aqui, que eu fui ver depois, ó. Alto em açúcar adicionado e gordura saturada, ó. Tem um alerta aqui. Então, ainda bem que eu comprei só um, né? E uma tortinha dessa aqui, que também tá escrito, ó. Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Agora eles estão avisando, sabe? Antigamente não avisava, não. É melhor que avise mesmo, né? Um chipinho desse daqui. Tem alta gordura saturada também? Não, esse não. Comprei duas bandejas de iogurte. R$2,50 cada uma. E essas comprinhas de besteirinha aqui que eu comprei. E o limão foi R$22,00 com os churros, né? Que fez mal pra mim, gente. Eu tenho que parar de comer açúcar e você não vai parar de comer queijo? Ah, tá. Quase não come queijo, mãe? Quase não come. Olha aqui, mostra pro pessoal as suas coisas que você fez. Quase uma joia. Ué, você tem que arrumar primeiro, passar um batomzinho. Não, você arrumar primeiro. Mostra logo. Olha o puxadorzinho, meu amor. Enfia aqui, puxa aqui e vira aqui. Mas mostra a pulseira, mãe. Eita, mãe. Tem que mostrar pro pessoal o jeito que eu fiz o puxadorzinho, o fechadorzinho. Olha aí. Tá, vira de frente agora a pulseira. Perfeita, perfeita. Olha. E passou um creme na mão. Aí fez um anel. O anel, olha. Um anel, a pulseira. O colar. A gargantilha. A gargantilha tá com sombra aqui. O colar de esmeraldas. Esmeralda. Ah, e o brinco. Deixa eu ver. O brinco é de esmeralda também. O brinco de esmeralda? O brinco eu acho que ficou mais esquisito. Por quê? Porque eu gostei mais da gargantilha. Poxa, você também queria que eu fazesse milagre, né? Fazesse milagre, né? Agora eu vou guardar essas compras aqui. Eu já editei o vídeo de hoje. Tem que arrumar pra postar. Tem que preparar o almoço. O arroz tá pronto. Mas tem que temperar o andu e temperar uma carninha e fritar, né? Sentindo falta, sabe do quê? De abóbora, gente. Muita falta de abóbora. Mas se a gente plantou, né? Vamos ver se vai nascer. Guardei a carne que eu comprei. Separei essa aqui pra fazer no almoço de hoje. Viu? Guardei todas as compras que estavam aqui. Tem gente que não reconhece o meu trabalho. Tem mais alguém aqui? Porque eu reconheço. Ir no mercado. Ai, ele comiu um churroso. Não fez nada. De açúcar. Só editou o vídeo. O que ela tá falando? Não fez nada? Tá vendo, gente? Que não reconhece. Temperei feijão. Fiz o almoço. Gastei a titica do cachorro. Guardei o feijão nos potinhos. Poli andu, ainda dibuiei. Foi pra cozinhar. Dibuiei um pouco de andu também. Você tentou, né? Tá bom. Presente de aniversário à torcida, né? Não vai comprar nada. Isso aqui? É. Vai comer. Vai no banheiro, hein, mãe? Já deu o presente, hein? Sumiu, hein? Cadê o presente, mãe? Já comeu, já? Melhor que isso aqui é uma sombrinha, né? Vou comprar a sombrinha, mãe. Já falei pra ela hoje, sei que eu vou comprar a sombrinha pra ela. Eu gosto de ganhar presentes que eu uso, sabe? Um chinelo. Um chinelo avaiano? Um chinelo e uma sombrinha. É? Você quer isso de presente? Eu quero. É o que eu tô precisando. Se você fosse rica, eu ia querer um fogão novo, uma mesa. Ah. Mas você... Eu sou pobre, mãe? Ele é humilde igual eu. Estou aqui em casa, troquei de roupa. Sobre o Mike, né, que eu tava falando anteriormente, eu só consigo pensar que ele tava comendo super bem semana anterior, sabe? Uma semana antes ele tava comendo super bem. Aí a gente chegou e ele tava machucado quando a gente chegou, porque eu tava em Maringá na casa da minha irmã e eu cheguei e ele tava machucado. Enfim, fico me sentindo um pouco culpada, né? Porque eu não tava aqui. E ele tava comendo super bem semana anterior, sabe? Com muita fome e tal. A gente não saber o que aconteceu também mexe bastante comigo, porque a gente não sabe se foi paulada, não sabe se ele brigou contra o cachorro. Se foi uma bomba, porque eu expliquei umas duas vezes que ela tá no bomba. Minha mãe tem uma teoria da bomba, que eu acho que é meio improvável, mas ela tem a teoria da bomba também. A gente não sabe o que aconteceu e isso deixa a gente mais mal ainda, né? Tipo, será que alguém machucou ele? Como que foi, né? Será que alguém tinha intenção de matar ele? Então a gente fica com isso na cabeça, sabe? E eu fico pensando, né, que ele tava bem, sabe? Mas como ele já tinha se machucado outras vezes, a gente achou que ele ia passar por cima, que ele ia conseguir, que ele ia melhorar, sabe? A gente não imaginou que ele ia morrer por conta disso e ele morreu. Ele já tinha se machucado outras vezes, sabe? Muitas outras vezes e nunca foi um risco de vida. Mas não dá pra se culpar, né? Se eu tivesse aqui, talvez tivesse acontecido do mesmo jeito, né? Enfim, só Deus sabe, né, o que aconteceu. Só Deus sabe o que aconteceu. Ah, eu troquei de roupa. A gente colocou uma roupa velha aqui pra fazer a comida e a minha mãe se arrumou. Vamos ver se ela vai gravar hoje. Eu contou semanas de aniversário. Semana de aniversário? No mês de aniversário. Tô, segura aí. Compreta mais um aninho de vida, se Deus quiser. Vou comprar aqui mais dois. Mais dois, dia 16 de agosto, depois 5 de setembro você vai mais um. É, né, minha mãe? É verdade. A gente vai comprar, ó, o que a gente fez comigo. Só porque quando era no aniversário dela, comprou um bolo que eu queria. E umas coisas que eu queria. A Valada disse que no meu aniversário eu vou comprar pizza doce. Que é eu que quero. Pizza doce. E sushi. E sushi. Comido japonês. Vocês acham coisa dessas? Vem me divertir no aniversário seu, viu, mãe? Já escolhi as coisas. Ué, porque no meu eu não queria nada, porque eu tava triste, né? E eu queria um bolo. E agora você vai fazer isso? Eu quero um bolo, um bolo bem bonito. Não, bolo não. Fala que é você que quer o sushi, mãe. Não, eu quero sushi, meus amores. Não, eu quero aquele um que não é tão cru demais, que eu não aguento aquelas coisas. Meus amores, eu gosto de comida japonesa. Eu acho que eu vou comprar comida japonesa no meu aniversário. Deixa o comentário aí o que que eu faço no meu aniversário, meus amores. Eu tenho que escolher uma coisa. Você sabe, né? A gente, desde criança, nós temos que escolher uma coisa. O que for mais importante, né? Eu queria um bolo de aniversário, comida japonesa, salgadinho. Um monte de bexigas. Bexiga? Ah, não. Já é aniversário de criança, né? Ué, aniversário adulto não tem bexiga? Não. E nem vela. Oxe, amor, não tive aniversário quando eu era criança, rapaz. Não tive aniversário quando eu era criança. É, Jean? Eu nunca fiz aniversário. Nunca? Não, quando eu era criança. Nunca, nunca. Nunca fiz bolo de aniversário. Aniversário eu fiz, sempre eu fazia. Mas não se lembrava nem um dia. Nunca lembrava do meu aniversário. Nunca nem sabia. Mas nem presente? Nem presente. Nem a sua mãe lembrava do seu aniversário? Ninguém nunca lembrou, pô. Um dia eu ganhei, eu já falei isso no canal. Eu ganhei um dinheiro do meu padrinho. Meu irmão foi lá e comprou arroz. Não me deu um dinheiro. Nunca vi a cor. Tomei um eugurte um dia com meu padrinho da... Padrinho não, meu tio que chegou lá e comprou. Fez uma comprinha e comprou um eugurte. Tem um pra nós, um cada um. O que vocês comiam, então? Arroz com feijão. Só? E abobrinha. Ai, eu odiava abobrinha. Mandioca. Nossa, sua mãe não lembrava do seu aniversário. Não é? Não. Ninguém lembrava do aniversário. Lá em casa, lá, nós tínhamos um ritmo de vida que ninguém lembrara de nada. Acho que era com medo da gente cobrar alguma coisa. Deus, é isso. Eu não lembro o aniversário de ninguém, rapaz. Nunca ninguém fez um bolo de aniversário lá em casa. Nunca. Nunca teve isso. Festa. Um único almoço bom era no Natal, ano novo. Bom, assim, que tinha um monte de coiseira, né, meus amores? Porque arroz com feijão era todo dia. Arroz com feijão, mandioca, batata, cozido de chuchu. Mas o que eu gostava a mim era frango caipira. Quando a minha mãe fazia com coelho e com... Mamão, meu Deus do céu. Coelho, salsinha e fazia bem gostoso. Ai eu gostava, hein? Aquele cardinho, bando, fogão além. Eu gostava. A sua mãe fazia? Era a minha comida preferida da minha mãe. Gente, eu tô aqui na correria, né, fazendo almoço. Acabei de temperar o andu, ó, que a minha mãe debulhou ontem. Tá aqui. Aqui tá uma carninha de boi, bisteca de sete, né. Gente, ali é um balde, viu, que a minha mãe usa pra... Enfim, pra várias coisas e tá ali porque não tem lugar pra guardar. Nós não temos armário, sabe, pra guardar o uso. Ó, bisteca de sete, que eu vou virar. Aqui eu coloquei um arrozinho pra esquentar, que não esquentou ainda. E vou esquentar o feijão também, mas só que nós temos três bocas desse fogão que funcionam. E uma não funciona. Então, depois que eu esquentar o andu, forver um pouquinho, aí eu vou colocar o feijão pra esquentar. Não, feijão? É, vamos comer feijão andu, gente. Ô, burrice. Vamos comer feijão andu. Então a comida é essa mesmo, fazer uma saladinha de tomate. Uma coisa, assim, que eu descobri de cachorro, assim, cachorrinho de rua... Sabe por que a gente fica se arrumando, meus amores? Quando a gente liga a câmera, a gente vê tudo e o cabelo da gente é armário. Então, aí a gente começa a se arrumar pra não ficar tão feio pra vocês. Polaco, ele... Quando ele, no começo que ele veio pra cá, ele achou que nós não gostava dele. Como muitas vezes ele foi rejeitado, né? Aí nós íamos buscar ele na rua, ele dava as costas pra nós. Aí nós íamos atrás dele, ele não queria vir. Aí na hora que nós virávamos as costas, que vinha embora, ele vinha atrás de nós. Como se ele estivesse falando assim, vem me buscar, insiste pra eu ir, que eu vou. Eu acho que era isso. Não tem como, apoiadense, gente. Agora fica bem de casa aqui, vê se tudo bichinho carinhoso. Ele não quer sair mais. Só foi dar mais carinho pra ele. Eu falei, o que tá acontecendo com esse cachorro, meu Deus? Quero sabedoria, né? Pra lidar tanto com as pessoas como os animais, né? A gente fala pra ele nem mesmo. É, agora, meu amor, eu agrado ele por lá, que se apaixonou por mim, não quer ir embora, mamãe. É, o amor é lindo, né, meu amor? O menino, o rapaz nosso, o amor é tão bonito. Você chamou ele hoje, Demi? Chamei ele, eu chamei ele uma vez só e já veio correndo. É, filha? Meu Deus, é porque eu gosto de boracinha. É boracinha. Olha, aqui tem um ciumento, a mãe, a gente tem um ciúme que pela. Um trenzinho caído. Isso aqui é demais. Mãe. Não é um bitbull perto pra isso aqui. Ela tá doente. Hum, você é tão bravo que parece piranha mordendo quando começa. O mal da minha filha, e o polaquinho, qual a personalidade dele? O polaquinho? É o doce meu preferido, não é, meu filho? O doce? O pote da felicidade. É o pote da felicidade? É. É bomzinho? Viz, nossa. Não é, meu filho? Um domínio bonito, um domínio enxego. Gostoso, olha, respeita a família. Prontinho, gente. É o mocinho de hoje. Minha mãe tá escutando o story dela ali no fundo, gente. Então, ignorem. Feijão andu, arroz, tomate. Gente, esse tomate tava tão bonito lá, mas agora parece que tá tão maduro, sabe? E... Carninha de boi, gente. Esse é o almoço de hoje. Essa gordura aqui eu tiro, tá, gente? Eu vou tirar, não vou comer. Mas aí eu peguei a que tem gordurinha pra mim e deixei o resto da minha mãe, porque ela é... Pode menos que eu. Pode comer gordura menos que eu. Eu não posso comer nem carne. Mas aí eu peguei a que tem gordura menos que eu tô com a 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 gordura menos que